Socorro! 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 Alguém me ajuda! O Bob Esponja tá atrás de mim! Ah, mas eu preciso fugir dele logo! Ai, achei um carro! Eu vou ganhar esse carro aqui mesmo! Pega, pega, pega! Não tá funcionando! Ah, eu preciso fugir dele! Socorro! Socorro! Cuidado aí! Aranha! O que aconteceu, cara? Do Bob Esponja? Olha lá ele, como é que ele é feio! Ah, eu não acredito, cara! Você tá correndo do Bob Esponja! É, cara! Olha só como é que ele é maluco! Olá, amiguinhos! Eu quero brincar com vocês! Vamos brincar, amiguinhos! Ele é muito gente boa, cara! Ele é muito gente boa! Não, cara! Ele é perigoso! Perigoso nada, cara! Olha lá! Olha lá! Toca até flota com o nariz, cara! Ô, Marinha! Por que você não chama ele pra dar uma volta no seu carro? Vocês dois no carrinho, cara! Andar com ele pro meu carro? Não tem como não, cara! O carro tá todo quebrado! Olha lá como é que tá quebrado! Mas aí você conserta o carro, cara! E quem vai arrumar o carro? Não tem como não! E agora eu não sei! Olha lá, cara! Ele tá arrumando o seu carrinho! O Bob Esponja tá arrumando o seu carrinho! Ele tá arrumando o carro mesmo! Nossa! Nossa! Ele tá arrumando! Será que ele vai conseguir arrumar? Ele vai conseguir, cara! Eu sei que ele vai! Ele é especial, cara! É, ele vai conseguir mesmo! É, ele vai! Até que o Bob Esponja é legal, né? Eu te falei que ele é legal, cara! Pronto! Concedeu o carro! O quê? O Bob Esponja arrumou o carro! Ele arrumou o seu carro, cara! Agora quebrou de novo! É, vai lá ver, cara! Não acredito! O Bob Esponja arrumou o meu carro! É, arrumou o seu carro! Você viu isso? Nossa, que legal! Do que vocês estão brincando? É de quebrar o carro, é? Olha lá, o Patrick, cara! Não! Você viu? Eu vi! O Patrick quebrou o carro! Ah, não! O Patrick quebrou o seu carro, cara! É, ele quebrou o carro! Patrick, por que você fez isso? Ah, não! Me desculpa! Eu não sabia que não era pra quebrar, não! Eu fui e quebrei! Mas foi você querer! Ah, agora você quebrou o carro! Tá todo quebrado! Ô, Bob Esponja! Será que você não conseguiu arrumar o carro de novo? É, Bob Esponja! Você podia arrumar de novo, Bob Esponja! Pode deixar comigo! Você ouviu, Homem Aranha? Ele vai arrumar o carro de novo! É! Ele disse que vai arrumar, cara! É, ele vai arrumar! Tomara que ele consiga arrumar! Eu consertei! Estava pronto! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Cuidado aí, cara! Eba! 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 Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! O Bob Esponja é o melhor! Ele é melhor! Vai! Cavalinho! Ele conseguiu arrumar o carro! Eba! O Bob Esponja é o mais legal de todos! Ele é o melhor! Eu tô comendo nele, mas ele é muito legal! Eu te falei! Isso aí, Bob Esponja! Você é muito legal! Eu até te lambeiro! Ei, Bob Esponja! Sai de perto dele! Para de lamber ele! Homem Aranha não tô papai, não! Ah! É verdade! Ele molhou todo! Olha só! Ei, cara! Agora ele pode ser seu amigo! É verdade! Agora sim! Ele pode ser meu amigo! Né, Homem Aranha? É! Bob Esponja é agora meu amigão! É amigo da gente! Do peito do coração! Isso aí! Isso aí! É isso aí, Bob Esponja! Você é meu amigão! Meu amigão do coração! Ei, Homem Aranha! Para você ser amigo dele, você tem que ser amigo do melhor amigo dele! O Gary, cara! O Gary! Quem é Gary? Olha lá, cara! Hã? Ah! Olha só! Aquele ali que é Gary! É! Ele que é Gary, cara! Você tá comprando até alguma coisa! Olha só! Ele é legal também! É! Ele é muito legal, né? É, cara! Agora que somos amigos, depois eu vou chamar vocês pra andar no meu quadriciclo! É isso aí! Você não tem um quadriciclo? É! Eu tenho um quadriciclo! Cara, me empresta! Eu quero andar também! Tá lá em casa, cara! Lá em casa, lá! Depois você vai lá! Depois você vai lá pra dar uma volta! Então beleza então! Ei amiguinhos, vocês podem ir lá depois pra andar no meu quadriciclo! É isso aí! Eu também quero hein Homem Aranha! É isso aí! Agora eu vou embora! Eu vou embora também! Ô meus amiguinhos, eu vou lá viu Homem Aranha! Eu vou lá! Aí depois vocês vão pra casa! É isso aí! Agora eu vou indo nessa! Fica embora! Tchau tchau Bob Esponja! É tchau Bob Esponja! Tchau tchau Gary! Pra você Patrick aqui ó! É isso aí pra Patrick! Ah! Patrick é! Depois você vai lá viu Homem Aranha! Eu vou sim cara! Pode deixar! Tá bom! Mas não deixa o Patrick não! Não pode deixar! Eu tô no fundo do Patrick! Tchau tchau! Vou embora! Parou Homem Aranha aqui pra você Patrick! Ah! O que eu vou fazer agora? Eu queria andar no quadriciclo do Homem Aranha! Ah! Homem Aranha! O Homem Aranha mandou você ir lá no quadriciclo dele! Ah! Pode deixar! Ah! Eu vou no quadriciclo dele sim! Eu quero dar uma volta naquele quadriciclo! Eu vou lá andar! Ah! Eu vou agora! Ei Homem Aranha! Vamos caçar a água viva! Ah! Meu quadriciclo não tá pegando! O que que aconteceu? Será que que quebrou? Ah! Mas o que que foi? Será que foi quebrou? Ei Homem Aranha! Ah! Pode deixar o Homem Aranha! Quebrou cara! Não tá funcionando não! Olha só! Como é que quebrou isso aí cara? Ah! Eu não sei o que que é não cara! Eu só sei que quebrou aqui do nada! Ei Homem Aranha! Eu tenho uns ali melhor que esse aí cara! Eu tenho uns carros ali! Você tem um melhor que esse? Eu tenho cara! Vários carros melhores que esse aí! Ah! Quer ir lá ver então? Quer ir lá? Vamos lá então pra me ver! Vamos lá! Deixa o quadro de cima aí vamos lá! Bora lá então! Vamos então cara! Ah! Quero só ver se é melhor que esse aqui mesmo! Quero ver se é melhor mesmo! É melhor! Vamos lá então! Muito mais melhor! Eu quero ver se é verdade! Se for fingir você vai ver Homem Aranha! Não tira nada! Ai ai cara! Esse aqui é o primeiro carro cara! Olha só! É esse aqui que é o primeiro? É cara! Nossa! Que lata velha é essa daqui? Olha só! Não quero isso aqui não! Tá muito velho! Como é que tá? Tô destruído! Cadê a bateria? Não tem! Eu tirei cara! Pra carregar! Esse aqui é o próximo? Esse aqui é o próximo cara! Esse aqui não tem como não! Olha o cinto de segurança! Como é que eu vou colocar o cinto de segurança? E se tiver um acidente? Eu nem tinha visto isso aí cara! Olha o outro aqui! Esse aqui que é o próximo? Esse aqui tá bom! Deixa eu ver aqui! Olha só! Tem um arame marrando ele! Não tem como abrir a porta! Mas ele é bom cara! Não tem como entrar no carro! Como sim cara! Olha como é que tá aqui! Sem pneu! Olha o pneu como é que tá! Parece que é esse carro do futuro! Ah não cara! Alguém tem como não! E pra meus carros? Vai entrar um bonzinho cara! Ah esse aqui! Nem pneu! Roda! Tem! Como é que eu vou andar no carro desse jeito? Não fala isso não! Meus carros é bom! Ah minha aranha! Você fez eu vim até aqui pra ver esses carros velhos! Ah cara mas... Ah! Pra mim tá bom né cara! Talvez pra você não é bom! Ei ô merendo! Que que foi cara! Eu acho que tem um bicho aqui dentro cara! É vamos embora né! É eu acho que tem algum bicho aqui dentro mesmo! Esse carro velho! É perigoso ter alguma coisa aqui cara! É vambora! 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 Vamos lá no meu quadriciclo! Tá ruim mas não tá pior que essa aqui não! Ah o merendo! Você só fica colocando defeito nas minhas coisas cara! Não tem volante! Como é que vai dirigir um carro desse? Ah! Vambora! É só você mesmo viu! Só eu mesmo! Tá tudo velho! Falou que era melhor que meu quadriciclo! Isso aqui era melhor né cara! Meu quadriciclo é muito melhor! Meu quadriciclo é bom! Ah! O que? Cadê meu quadriciclo? Cadê seu quadriciclo cara? Sumiu! Alguém roubou! Alguém roubou cara e agora? Não! Alguém roubou em culpa sua! O que? Culpa minha? Culpa minha? Por que meu quadriciclo? Ah não! Mas você deixou o carro sem chave? Você vai procurar o meu quadriciclo! Ah! Você deixou o quadriciclo sem chave sua! Tá! O cara veio aqui e me atrapalhou! A culpa dele! Eu não quero nem saber você vai ter que pagar! Eu pagar? Mentira! Você falou que o carro era melhor que o meu! Eu perdi foi meu carro! Vai logo caçar meu carro! Vai pagar outro! Cadê meu quadriciclo? Eu vou gastar esse quadriciclo pra você! Eu perdi o quadriciclo! Fui lá ver que esse carro velho perde meu carro! Agora eu tô aqui! Tá bom minha aranha! Já entendi cara! Para de falar aí! Eu vou procurar seu quadriciclo cara! Ave Maria! Para de reclamar minha aranha! Vai buscar o meu carro! Que se eu não fazer isso aqui com você! Olha só! Ah! O que minha aranha? Calma cara! Já tô indo já! Ah! Tá bom! Vai logo minha aranha! Vai procurar meu quadriciclo! Por causa sua que eu perdi ele! Ah! Eu falo que tinha uns carros bons! Fui ver só um carro velho! Oh lalau! Eu peguei um quadriciclo! Agora eu vou vender para alguém né? Porque aí eu faço dinheiro! E tem um legal legal! Ah! O Coringa que dá quadriciclo do Homem-Aranha! Deixa eu ver aqui! Deixa eu conferir! Olha só falta encontrar o comprador! A roda! Quem vai comprar esse quadriciclo? A cor! É do Homem-Aranha! E aí o Coringa! Esse quadriciclo é do Homem-Aranha cara! Não, não, não! Esse quadriciclo é meu! Seu nada é do Homem-Aranha cara! Sim! Olha só a placa! Tá escrito aí Coringa! Tá escrito Coringa! Mas não é seu não cara! É do Homem-Aranha! Não Homem-Aranha! Esse aqui eu comprei! Você comprou! Você comprou nada! Não! Vai pra lá! Eu tô vendendo! Se quiser comprar, beleza! Se não vai embora! Essa lata velha? É! Eu tô vendendo! Eu que não quero essa lata velha! 5 mil! 5 mil nessa lata velha cara! Eu não quero não! Que velho! Ele tá novinho! Se você não tem dinheiro vai embora! Vai! Eu não tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro sim cara! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá duro! Dorme! Se você não tem dinheiro você vai comprar ou não? Eu tenho dinheiro sim! Se você não tem dinheiro vai embora! Aqui cara! Olha o dinheiro aqui! Deixa eu contar aqui! 1, 2, 4, 8! Ah! Eu não sei contar não! Mas tá certo! Não sabe contar não! Eu saí da escola! Tem que ir pra escola! Eu saí da escola não sei contar! Tem que voltar pra escola cara! Ei Coringa! Como é que liga isso aqui mesmo cara? Como é que liga? Eu não sei como é que liga não! Tenta aí pra ver! Tenta aí! Não quer ligar não Coringa! Conseguiu não? Ei Coringa! Eu não consegui não cara! Ah! Eu não sei não! Problema seu! Eu tô indo embora porque eu não sei ligar não! Você se vira tá bom? Eu acho que não tá pegando não cara! Ah! Se vira! Eu vou embora! Ah Coringa! Se esse aqui não tiver pegado cara! Eu vou empurrando mesmo! Ah! Esse Coringa! É trapaceiro demais! Bora quadriciclo! Eu vou levar você pro Homem-Aranha! Ah! Vamos! Ah! Mas cadê meu quadriciclo? Ele subiu! Ele era tão bonitinho! Tão legal! Agora alguém roubou! Mas onde é que será que ele tá hein? Adivinha quem é? Quem é? Adivinha né? Quem é? É o Homem-Aranha? Acertou cara! Ai você! Olha aqui cara! Seu quadriciclo! Você encontrou cara! É eu encontrei cara! Obrigadão! Tava onde? Tava com o Coringa né cara! O Coringa pegou! Ah! O Coringa pegou cara! Podia saber que foi ele mesmo! Mas olha aí! Ah! Mas agora o pouco você encontrou meu quadriciclo! Tá novinho cara! Zero bala! Testa aí Homem-Aranha! Tá bonzinho demais cara! Já que eu te entreguei eu vou embora cara! Ah! Você vai embora? Obrigadão meu Homem-Aranha! Tchau Homem-Aranha! Salvou! Valeu! Salvei mesmo! Beleza! Falou meu Homem-Aranha! Falou! Nossa ele encontrou meu quadriciclo! Tão bonitinho! Tão legal! Agora só bota o que? Arrumar o que tava quebrado né? Precisa arrumar ele né bichinho? Você é muito bonitinho! Eu vou lá meu mecânico que aí a gente vai te arrumar beleza? E a gente vai dar uma volta na cidade! Espera aqui só um minutinho tá bom? Vou lá rapidinho! Espera aí! Mecânico! Mecânico! Mecânico licença! E aí tudo bem? Bom dia! Beleza? Posso encostar aqui? Com vontade! Esse carro aqui eu acho que era até meu! Esse carro aqui eu acho que era até meu! Esse carro é meu! Ó cara é o seguinte! Só tem cansado que eu... Aí vai te perguntar cara! Aqui é uma oficina é? Não! Aqui é uma sorveteria! Não tá bem não cara! Eu tô vendo né cara! Mas não precisa falar assim comigo né! Mas também que perguntei essa não é! Eu tô vendo que aqui é uma oficina! Tem bicicleta e tudo mais! Eu tô precisando de sua ajuda pra arrumar meu quadriciclo! Arrumar o que? Quebrou! Ah quebrou o quadriciclo? Ah vamos lá por favor! Ah cara eu tô arrumando aqui! Não posso sair daqui agora não! Ah vamos lá por favor! Ah cara! Vamos lá! Você pagar bem ou vou? E aí? É vamos lá que é rapidinho tá aqui perto! Então vamos lá cara! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá cara rapidinho! Rapidinho você volta! Rapidinho você conserta! Então vamos lá cara! Mas eu quero... Um dia com alto! Aqui ó La Casa! Esse aqui que é o quadriciclo mais rápido do mundo! Ah esse quadriciclo aqui cara! Que quebrou ó! Não tá ligando! Fica olhando! Ah! Tenta que não vai! É cara aí! Não sei o que que foi! Curser de carro! Peça aí pra você ver! Não só olha né que eu já sei cara! Será que foi embaixo? Você tá batendo aí? Vai pegar a máquina não? Não cara! Eu entendo! Eu entendo o assunto! Deixa eu trabalhar! É que foi! Tá bom ó! Vou tentar ligar aqui ó! Tá vendo? Não vai! Eu já entendi cara! Eu sei que não foi! Tem que levar na oficina cara! Ah e agora? Tem que levar na oficina! Vai ter que levar na oficina? É cara! Tem que levar né! Ah mas quanto que vai ficar o conceito dessa máquina aí cara! Que eu tô sem dinheiro! É por nós ver cara! É por nós ver! Ah tá bom! Então pode levar! Vem cara! Demora muito não viu! Que eu vou precisar dele pra dar uma volta na cidade! Deixa comigo! Ah! Meu quadricigo quebrou! Agora como é que eu vou pra festa dançar assim ó! Tchá 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 tchá! Ah agora eu tô sem carro! E eu vou fazer o que por enquanto? Ah! Acho que eu vou lá na pratinha dar uma volta né! Homem-Aranha! 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 Onde é que tá aqui? Homem-Aranha! Calma cara! É eu beleza! Que susto! Vamos pegar uma corrida de escorregador? Eu e você cara! É eu e você! Ah eu vou ganhar de você cara! Vamos lá! Vamos então cara! Vamos! Vamos! Ah vamos ver quem é melhor então! Ó quem chegar lá no final primeiro escorregando vai ganhar corrida beleza? Eu vou ser melhor que você cara! Ah eu vou ganhar! É eu que vou ganhar cara! Ah que você! Então vamos lá! Então tá! Bora! Vai! Conta aí! Ah! Ah não! Ah não! Você não esperou contar cara! Ah você foi rápido demais! Ah você falou pra me contar e não esperou contar! Vamos então! Vamos lá! Então vamos então! Agora eu vou ganhar! Você vai ver! Agora eu vou ganhar! É só ver então! Vai ganhar eu cara! Presta atenção aí ó! Então vamos lá! Vamos falar já! Já! Valeu! Você falou já! Rápido! Ah não! Não valeu não cara! Temos que outra! Ah que nada! Vamos outra! Vamos então outra! Vamos então! Vamos outra! Ah eu vou ser melhor que você cara! Vou ganhar de novo! Pera aí! Não valeu não! Pera aí! Não valeu não! Ah ganhei cara! Ganhei! Ah não valeu não! Cara não valeu! Você é devagar cara! Cara! Desci rápido! Eu sou rápido cara! Você trapaceou! Trapaceei nada homem aranha! Trapaceou sim! Você é ruim cara! Admite eu sou melhor! Você trapaceou eu não vou ficar perto de você não! Você trapaceou! Vai embora! Eita! Agora eu vou ter que arrumar a bicicleta, o quadriciclo e o carro! Vou arrumar a bicicleta! Depois eu mexo com esse quadriciclo e depois eu mexo com aquele carro! Ah também esse quadriciclo aqui! Vai dar dor de cabeça que eu já tô vendo! Ah! Nem quer ligar! Só tá velha! Ah não! Ah não! Vai me dar dor de cabeça! Mas eu acho que eu sei o que que é! Acho que é um tapinho aqui! Outro tapinho aqui! É! Isso é alguma coisa focada aqui! Ah por enquanto meu quadriciclo não tá pronto! Acho que eu vou ficar aqui né! O que é isso aqui mesmo? Nunca vi que brinquedo é esse! Brinquedo estranho! Ah! Até que enfim! Era uma pecinha solta aqui! Agora eu vou entregar o Homem-Aranha né! E pegar meu dinheirinho! Ha! Achei que ia dar dor de cabeça mas nem deu trabalho! Era só um parafuso aqui! Vou falar pra ele que foi o motor! Ah que legal! Meu quadriciclo tá novo! Tá pronto pra me dar uma volta! Só que tá sem gasolina! Eu vou ter que colocar uma gasolina pra me dar uma volta né! Deixa eu ir buscar a gasolina aí! Tomar que ninguém pega ele de volta! Espera aí meu quadriciclo! Vou lá rapidinho! Hã? Que? Ei Homem-Aranha! Vamos brincar de quebrar o quadriciclo? Olha só! No! Boa!